E aí, sejam todos os bem-vindos, galera, mais de canal e hoje aqui de Farm Simulator 19, galera, aí estamos iniciando o episódio 83 aqui da nossa série aqui da Fazendas Paraná E, gurizada, hoje a gente vai estar iniciando a nossa colheita do milho aqui, beleza? No último episódio da nossa série, pra quem não acompanhou, a gente comprou o nosso novo pulverizador da Valtra, né? Que é esse tratorzão aqui, gurizada, ó Mas aí ele, ó, o nosso 3020, hein? Eu ia dizer 3040, gurizada A gente vai estar iniciando a colheita do milho, então, hoje E também a gente vai estar comprando a nossa bazuca nova e também o nosso bitrem, pesado Tá? O nosso bitrem nove eixo Eu vou até ir lá buscar ele já Eu até poderia trazer a nossa bazuca na prancha de volta, né? Mas vamos fazer uma coisa diferente, vamos trazer a bazuca direto da loja pra cá, tá? Só vou ir buscar o bitrem mesmo Pra que o vídeo não fique aí 20 minutos só colhendo, tranquilo? Bom, então tu já vai deixando seu likezão, tu já vai se inscrevendo no canal se tu não é inscrito ainda Espero que vocês gostem do bitrem que eu vou pegar, tá? Vocês pediram muito o nove eixo Só que assim, a gente já tem um nove eixo praticamente lá na série Nós tinha, né? Na série do sul do Brasil Mas então eu vou pegar um outro, pesada, tá? Mas é 25 metros do mesmo jeito, beleza? É um bitrem nove eixo praticamente igual, tá? Eu, na minha opinião, pelo menos é, tá? Eu não entendo muito, assim, de bitrem Vocês sabem, né? Eu jogo, 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 jogo o farming Mas sempre me atrapalha nessa questão um pouco Mas, beleza Eu espero que seja o bitrem nove eixo, tá? Porque, pelo que eu acompanhei, eu pesquisei lá também É um bitrem nove eixo, tá? Mas vamos lá, vamos aqui na loja Eu espero que vocês curtam a cor que eu vou pegar, tá? Vai ser uma cor, assim, diferente, tá? E também A gente tem que sempre tentar pegar as coisas diferentes, beleza? Se vocês quiserem comentar aí outras cores pra gente comprar Sinta-se à vontade, beleza? E lembrando também Pra quem acompanhou o vídeo das nove horas Do canal, quem quiser conferir aí, beleza? Bom, pesada Chegamos na loja Vamos lá comprar o nosso bitrem, então, tá? Eu acho que a loja tá aqui, tá? Só pra garantir Eu vou pressionar pra ela estar aqui, né? Vamos lá Vamos comprar um bitrem da Farm Centro-Sul, né? E, gurizada Eu analisei muito, tá? E aqui tem, ó Eu sei que vai mudar a questão da capacidade, tá? Vocês vão brigar comigo, provavelmente, por causa dessa questão Mas, assim, ó A gente já comprou esse bitrem aqui, ó Esse azul, tá? Que é esse bitrem aqui, ó Graneleiro, 19,80 metros, tá? Aí vocês vão dizer Por que você não pega ele Já que a capacidade é maior Beleza Mas o que acontece, gurizada? A gente já pegou ele Na série do Sul do Brasil Que acabou, beleza? Acabou a série E não tem mais o bitrem, né? Mas mesmo assim Então eu vou pegar esse bitrem aqui, ó Esses dois cinzas, tá? Que ele vai ser igual Esse terceiro cinza aqui Mas eu não consigo comprar ele inteiro Então eu tenho que comprar parte por parte, tá? Então eu acho que esse bitrem dianteiro aqui, ó 25 metros A capacidade muda um pouco Cai um pouco, né? Mas a gente vai ter dois caminhões, galera Duas carretas, bem dizer Então não tem tanta questão, tá? Na minha opinião, beleza? Vamos lá, então Configurações 33 mil litros, tá? Aqui ele vai, beleza? Aqui tá marcando 33 E aqui em cima 29 Qual tá certo? Eu não sei Só nós trabalhando pra tirar a dúvida Beleza? A cor, gurizada Eu vou deixar ele preto, tá? Eu acho que vai ficar bacana Preto Preto vermelho Agora eu não lembro Sério mesmo Eu não lembro Eu tinha analisado uma cor aqui de antes Não lembra a cor, gurizada Deixa eu me lembrar aqui Calma aí É, dessa cor aqui mesmo, gurizada Dessa cor aí Desse jeito aí, ó É, bem desse jeito aí mesmo Beleza Eu acho que vai ficar bacana, tá? Espero que vocês curtam É claro Mais pra frente a gente pode trocar Sem problema algum Vou deixar o lameiro saião Designer da lona Eu já vou colocar aquela que eu quero Porque eu pesquisei bastante antes Que é a da vinilona preto, tá? As lanternas, galera Eu vou colocar as de LED Que eu acho que fica bem bacana No caminhão, tá? Cor do chassi Vai ser essa preta mesmo Desse jeito, beleza? Espero que vocês curtam, tá? Se vocês não curtirem, foi mal A intenção minha é sempre estar trazendo o melhor Pra todos nós, tá? Bom, agora eu vou comprar a parte dianteira Desse bitrem, né? Que a capacidade vai pra 39 mil litros Beleza? Eu acho que vai ficar feio, hein? Tá Mas qualquer coisa a gente vende Beleza Rodas cromadas Já vamos trocar a cor aqui, né? Opa, 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 opa Algo de certo não está... Não, algo de errado não está certo, hein? Ah, não, agora sim Beleza Preto A cor da lona amarela Cor principal Preta, gurizada Que é assim, né? Acessório das rodas não Placa de comprimento Eu vou colocar aqui Eu acho que fica legal Lameiro, saião Designer da lona Vinilona também, né? Que é o preto Que é esse aí, ó Grade lateral Designer da lanterna LED também Beleza? Comprado aqui 136 mil E aí, pesado, ó Eu acho que A parte da frente É um pouco mais Curta, né? Capaz de ficar um pouco feio Mas beleza Beleza, beleza, beleza Bom, acho que não, pesado Acho que ficou bom, hein? Acho que... É... 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 Mais ou menos Tá? Mas eu acho que... Ficou bonito, gurizada Eu acho que sim, né? Vamos dar uma olhadinha aqui É... A parte da frente É um pouco mais curta Como vocês podem ver, né? É um pouquinho mais curtinha Mas eu acho que... Tá bom, pesado Eu... Praticamente acho que Não ficou Nossa Exagero dizer feio, tá? Mas não é um exagero Dizer que ficou Não, eu acho um exagero Dizer que ficou lindo Beleza? Mas eu acho que é um exagero Dizer que ficou feio Isso aqui, tá? Na minha opinião Ficou estranho Tá? Realmente eu achei Bem estranho Ah, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Espero que vocês tenham curtido Comente o que vocês acharam Aí eu fiquei meio na dúvida, tá? Mas qualquer coisa A gente pega aquele outro lá Que a gente já utilizou uma vez Sem problema algum Tranquilo Vamos lá pra fazenda Eu só peguei esse Apesar da capacidade ser um pouco menor Como vocês já viram Por caso que é assim Ahn Dá uma diferenciada, né? E também eu não me importei Com a capacidade Por quê? Vocês vão dizer Ah, mas eu tenho que comprar as coisas Se importando com a capacidade Beleza, mas só que Nessa ocasião Pra mim não vale Não é que não vale a pena, gurizada A gente tem que pensar assim A gente já tem Um rodotrem, né? Um bitrem no Dolly lá Então o que acontece? Pra que a gente pegar Dois bitremzão Que a capacidade vai pra Com 200 mil litros Vamos supor Sendo que a gente só tem Um campo aqui, né? Então eu acho que É desnecessário, tá? Realmente é desnecessário Desnecessário e muito Eu acho que É até desnecessário Pegar esse bitrem nove eixo No momento Mais pra frente Pode ser que seja útil Mas no momento Eu acho desnecessário, beleza? Na minha opinião Mas beleza Compremo? Compremo Compremo Vamos usar agora Tá? Então vamos lá Deixa eu só Vendo que eu vou Estacionar esses caminhões, hein? Eis a questão Nossa, aqui tem um Uma lombada Meia exagerada Vou diminuir ela Com o paisagismo Depois Eu acho que eu vou Deixar eles Aqui na viradinha Gurizada Só que vou ter que fazer Bem aberta a curva Aqui, né? Aqui, ó Beleza Bom, não sei se amanhã Quarta-feira Vai estar saindo Fazendas Paraná Mas Se tiver saindo Fiquem ligados Que vai ser as duas, tá? Se não sair as duas horas Não vai ter Fazendas Paraná Amanhã, quarta-feira Beleza? Bom Tirar as lonas, né? Aqui Tranquilo Ficou top? Ficou Ficou um pouco estranho? Ficou O preto Não assentou tanto Não assentou muito Mas Eu curti Talvez Deixar ele vermelho Fique mais bonito Tá? Talvez Não temos Absoluta certeza, tá? Agora eu vou trazer A loja aqui Gurizada Por causa que a gente Vai comprar a nossa bazuca A gente tinha uma bazuca De 24 mil, né? E agora a gente vai Parar tipo Uma bazuca De 23 Que vai ser Essa da Bandeirante, hein? Essa charge Tá? 33 mil Ela é um pouco estranha, né? Ela é duplada atrás Um pouco estranha na frente Mas é pra dar uma diferenciada também Gurizada A gente tá sempre comprando As mesmas coisas, né? Então Vamos fazer diferente Ela não é tão flex Ela é bem sensível Assim Dá pra gente usar essa palavra, tá? Ela é um pouco leve Demais, tá? Então Se a gente virar muito rápido Vai tombar Tá? Mas é A melhor A melhor escolha pra nós no momento Beleza? Tá comprado Então Nossa Babazuca Vamos pegar o nosso Valtra aqui O nosso T250 Pra puxar ela Desengatar aqui Da Na grade, né? E vamos lá, gurizada Beleza Talvez a gente tenha que Desfilipar esse trator aqui Pra trabalhar com ela, né? Mas acho que Ficou bom até Se tu for ver Vou deixar ele aqui Vamos pegar nossa Máquina Nossa S680, né? 2015 Ela já tá com a plataforma Então Simbora Desdobrar Desdobrar aqui A máquina Já, né? Pra gente Colher lá Rapidão Desdobrar a plataforma Aqui também Eu espero que passe Aqui pelo portão Principal, hein Gurizada? Tenho que tirar Esses bags Aqui do meio Da fazenda Que tá feio Baixar o picador Dela aqui Já Deixar tudo Arrumadinho, né? Já que tô passando Na frente aqui Do negócio De abastecer Já vamos completar O tanque dela Gurizada Só esperar Encher aí, né? Espero que vocês Estejam gostando Do nosso vídeo, galera Se tu tá curtindo É claro Tu não se esqueça De deixar seu likezão De se inscrever no canal Se tu não é inscrito ainda, né? E também Quero agradecer A todos vocês Pelos nossos 21 mil inscritos, tá? Muito obrigado A todos vocês De coração mesmo Beleza Gastamos aí 385 dólares Euros, né? Pra tá abastecendo Beleza Básico, né? Bom Vamos lá Vai passar aqui Vai passar Ainda bem Passou Tranquilo Vamos lá, então Dar o pontapé inicial Na colheita aqui Do nosso milho E é isso Já vamos Começar Já vamos descer No reto aqui, né? Dar uma limpada Aqui em roda Do caminhão Pra gente poder Descarregar a bazuca Depois, né? Esperamos Colher um milho Bom, né? Gurizada Apesar Que a gente Tinha que ter passado Calcário Nessa primeira safra Aqui Então provavelmente Eu vou passar Na próxima É que assim Pesada Ultimamente A gente tá passando Muito, muito, muito Calcário Em muitas séries, tá? Então Eu tô tentando Invitar A aplicação De calcário Tão seguido Nos mapas Beleza? Porque Não tem nome Galera Não tem mais título Pra tu colocar Ah, calcareno O campo tal Ah, anda lá pro calcareno Anda lá pro calcareno Calcareno A gente vai ficando Sem ideias, né? Pra tanto nome Assim Vídeos meio que parecido, né? Ah É uma questão também Gurizada A questão assim Ah, sempre trazendo As mesmas coisas Mas é que Olha É praticamente Quantos anos? Dois anos e pouco De farming? Né? É bastante tempo De farming Dezenove já Tipo Tu não tem mais novidade Quase As únicas novidades É mod Que sai às vezes Que tu usa ali Um dia Dois Tu não envoou, né? Então realmente Às vezes A gente fica sem ideias Pra nada, né? Gurizada Né? Eu pelo menos Tem dia que fico sem ideia Nenhuma 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 Mesmo Tá? Tem dia assim Que eu entro aqui No farming E eu penso Meu Deus Que que eu vou fazer Aí Deus me manda Uma ideia Que é colher Mas É claro A gente sempre tem Algumas ideias Mas nem sempre A gente consegue Executar elas, né? Às vezes não é fácil Mas é isso Gurizada Vamos lá Vamos colher aqui, né? Nossa 50% Já da máquina Cheia Ô louco Chegar lá em cima Vamos descarregar Nosso primeiro Granaleiro Então, hein? Provavelmente Vou dar um rézinho Aqui A gente passou Vereno em todo o campo Tá? Fertilizando A destruição de cultura Tava ativada Tá? Pesada então Por isso que tem os rastros Do pulverizador Vou mostrar pra vocês Aí, ó Eu vi alguns inscritos Comentando ontem Sobre o rastro, né? Eu gosto, tá? Eu prefiro usar Porque Na vida real Não tem como Tu ir lá A opção Desativar A destruição de cultura, né? Não tem Só que no farm Que mesmo Que tem essa opção Claro, na vida real Ele não destrói, né? Some Aquele pé de milho Ou do que for Esse é a única diferença Na minha opinião Beleza? Então é por isso Que eu prefiro Colher com a destruição Fertilizar, né? Com a destruição De cultura ativada Tá? Eita E também Olha o tamanho da faia Que eu deixei aqui agora Então eu acho bem top É isso aí Piazada Hashtag de hoje Hashtag MB, né? Não, hashtag Bitrem, gurizada Se vocês curtiram, tá? Quiserem comentar também O que vocês acharam Desse Bitrem E é claro Vocês vão comentar, né? Agradeço a todos E é claro Dicas construtivas São bem-vindas sempre, né? Construtivas, né, gurizada? Tem uns que vem aí Só pra encher o saco mesmo Fala aí mesmo Vamos dizer aqui Já vai encher aqui O granelho da colherdeira Por enquanto Não precisamos da bazuca, né? Piazada Ah, encheu Vamos dar um ré aqui Pra gente descarregar O primeiro granelheiro No nosso Bitrem nove eixo, né? É, tu poderia ter abrido O cano da máquina Um pouco Depois, né? Quase que enrosca Tudo ali Vamos lá, gurizada Aí sim, hein? Bom, vamos tirar aquela print top Pra gente fazer a nossa capa do vídeo Talvez Eu deixo a do MB, né? Vocês já viram a capa Porque Vocês é assim A gente tira durante o vídeo As prints, gurizada Mas quem vê Primeiramente a capa do vídeo É vocês, né? Tipo, quando vocês vão assistir Vocês já estão vendo a capa, né? Quando vocês entram no vídeo E já nós youtubers A gente tira a print Durante o vídeo, né? A gente não sabe Qual que vai ser Decide depois Deixa eu ver Se eu tenho algum GPS Dessa plataforma ativado Só pra eu saber Bem certinho Deixa eu ver Quantos metros ela tem De plataforma Ela tem Nove vírgula dois Nove vírgula dois Seria nove vírgula vinte, né? Beleza Vamos cortar o talhão aqui, então E vamos lá GPS Ativado Pra iniciar a rota, né? A criação da rota E vamos ver Deixa eu ver Foi Beleza Rota do GPS criada Só vou desativar aqui As linhas pesadas Não tem necessidade De deixar as linhas Quando tá colhendo, né? Eu acostumei já Usar as linhas Do GPS Quando eu Quando eu tô Fertilizando, né? Porque fica mais fácil Na hora do tu Virar a volta e tal Tá? Vamos que vamos, galera Vamos colhendo aí O nosso Milho, né? Ah, lembrando Apesar desse milho aqui É pra ração, tá? Não vamos se esquecer Daqui uns dias A gente vai fazer um vídeo Só fazendo ração Pros porcos Por causa que a gente vai Tem que fazer ração Pra eles, né? Já com o tempo A gente vai colocar A nossa fábrica de Na fábrica não, né? Ahn É A fábrica de bacon É Exatamente A fábrica de bacon Não, na verdade Eu não sei se tem, né? Eu tô dizendo bacon Por causa que é a principal Coisa que sai do porco, né? Claro Claro O cara ali também, né? Mas O bacon, né? Na verdade Eu vou ter que ver Se eu acho, gurizada Se alguém de vocês aí Suber O link Ou o nome De alguma Assim Alguma coisa Que trabalhe com carne Que dê pra gente vender Os porcos Tipo Pro figurífico, né? Se Tiver alguma maneira Algum mod, né? Quiserem Falar e comentar Eu agradeço, beleza? Por causa que a ajuda De vocês inscritos Sempre é essencial Pra Pra ir séries, né? Bom Acho que agora Vai encher Antes de chegar lá No caminhão, hein? Pelo que tudo indica Aqui Vamos ter que pegar A bazuca, hein? Se eu conseguir Dar uma avançada Gurizada Aqui na colheita Provavelmente amanhã Sai mais um episódio, tá? Se eu não conseguir Avançar Tipo Colher aqui Milho Daí eu deixo Pra Quinta-feira, tá? Postar o próximo episódio Mas é claro Eu vou Tentar Tranquilão Eu juro pra vocês Que eu vou tentar E lembrando, né? Às 18 horas da noite Ou às 6 horas da noite Como vocês queiram chamar Tem vídeo No canal também, tá? Pra quem é novo Aqui e não sabe A gente posta Três vídeos no dia, né? Pesado Mas os espelhos Meio tão estranhos Pesado Mas eu tô jogando Na configuração alto E os espelhos lá Tão tudo Arrumadinho Deixa eu ver o Giralflex Pra ver Ah tá Não tava ligado Mas o meu Giralflex Também tá estranho Pesado Ele não tá realista Agora que eu vi É, realmente Vou ter que arrumar Lá nas configurações Do jogo Isso aí Não tinha visto Realmente Eu tenho que dar Uma olhadinha lá depois Depois que eu finalizar De gravar aqui Esse episódio Pra vocês Bom Já vai encher aqui A colideira, né? Eu até poderia ir lá Descarregar no caminhão, né? Mas A gente tem a bazuca, né? Deixa eu ver Completou a carga Vamos pegar aqui O nosso Valtra, então E vamos levar A bazucona, né? A nossa A nossa A nossa Bandeirante Já que eu falei errado Fiquei errado, né? Nossa Bandeirante E eu acho que ainda Tem um pack Da farm centro-sul Que eu tenho que atualizar Pelo que eu tô Lembrado, sim Não é um pack Eu acho que a minha atualização Do packzinho Eu tenho que ver Lá mesmo Bah Verdade Tem que dar uma olhada lá Mas depois Eu cuido disso O trator ficou bom Grisada Duplado, hein? Pra Pra bazuca É mais larga As rodas Detrás da bazuca Do que as rodas Do trator Se tu for ver Então tá de boa Tá de buena De buena De buena É de buena Grisada Bom Esperar a máquina descarregada E vamos lá Descarregar esse Granileiro aí Com a bazuca Lá na No bitrem, né? Pra gente fazer O nosso primeiro teste Descarregando nele 14.000 litros Então a máquina Vai 14.100, né? Dois granileiros 28.200, tá? 28.200 Vai sobrar ainda Praticamente Vai Quando a próxima Colheideira vir Que eu não sei Qual máquina vai ser Bastante gente Falando pra pegar CR Uns estão falando Pra pegar Outra John Deere Outros Estão falando Pra pegar Uma Valtra Outros Marcei Outros Case Dá com Uns dias Vão falar Pra pegar Uma Uma Clash Também É também Uma opção, né? Eita Boa Passou por cima Do milho, né? Cuidei Cuidei Pra não Passar por cima Do milho Passei O problema Dessa bazuca Eu acho Que é o cano Tá? É um caninho Curtinho, né? Acabo Tem que Estacionar Bem do lado Rapaz A rapidez Dessa bazuca Caraca Bom Muito bom, né? Bom, galera Eu vou finalizando Por aqui O nosso episódio Espero que vocês Tenham curtido E é claro Se tu curtiu Tu não se esqueça De deixar seu likezão De se inscrever No canal também E também De deixar sua hashtag Beleza? Então era isso Um forte abraço A todos vocês Fiquem todos com Deus Se cuidem É nóis Valeu Falou, galera